Música Quinquagésimo segundo Festival de Cinema de Gramado Olá! Presente aos principais eventos culturais do nosso estado, a TVE nesta semana está acompanhando de perto esta que é a 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Nossa equipe na Serra tem enviado as novidades e entrevistas que são exibidas no Redação TVE, no Estação Cultura e no nosso Instagram, arroba TVE RS. E a partir de agora, vamos falar da produção dos curtas-metragens no Rio Grande do Sul. No último domingo, transmitimos aqui na tela da TVE ao vivo a entrega do Prêmio Assembleia Legislativa aos Curtas Gaúchos. Ontem, segunda-feira, às 10 da noite, exibimos quatro deles. E agora, neste espaço, vamos falar mais sobre essas produções. Quem está aqui comigo nesta transmissão é o jornalista Victor Hugo Furtado, que representa a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS. O Victor é especialista em cinema e vai nos acompanhar até sexta-feira nesses debates. E aí, Victor Hugo, tudo bem? Fala pra gente, faz uma rápida avaliação sobre os curtas deste ano. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Lívia, pelo segundo ano consecutivo, estar aqui com vocês, pra gente debater sobre o Festival de Gramado, sobre a produção audiovisual gaúcha. É um prazer pra mim. E a gente também poder destrinchar esses projetos, depois do público conseguir assistir esses filmes. É interessante que a gente debata, que a gente converse com esses realizadores, pra que o próprio público suscite algumas dúvidas, talvez crie outras novas, e que também a gente consiga fazer essa troca. Eu acho muito interessante. Eu estava falando mais cedo na Estação Cultura, que, mais uma vez, o festival selecionou curtas gaúchas muito plurais. Então, nós tivemos não só filmes de vários cantos do Rio Grande do Sul, como temáticas muito diferentes. Tivemos documentais, filmes experimentais, animações e diversas outras ficções. Mas o mais importante é que são filmes feitos de diversas maneiras. Eu acho que isso é o mais importante. Isso acabou também se refletindo na premiação, que acabou sendo bem fragmentada, bem pulverizada. Mas, sobretudo, filmes que valorizam as diferentes perspectivas dentro de um estado tão grande quanto o Rio Grande do Sul. É importante. E, neste primeiro bloco, então, nós recebemos o produtor e diretor de fotografia de A Ungole da Eternidade, Maurício Borges de Medeiros, que está aqui no estúdio conosco. E também o Alan Orlando, diretor do Curta Natal, que participa por videochamada direto de Santa Maria. Mas, antes de começar, então, a destrinchar melhor esses filmes, como o Vitor Hugo falou para a gente, vamos, então, assistir a um trecho do filme A Ungole da Eternidade. Os nossos amigos estão se indo, a gente não consegue nem enterrar. Eu bem que notei que ele estava desaparecido há quase uma semana. Também. Aquele bicho fumava, feito um tarado. Mas dizer que o cigarro não matava, não. O que matava é viver uma vida infeliz. Deus não está, não está do nosso lado, não é? Um brinde ao Alhout. O que aconteceria se a gente pudesse, parar o tempo numa determinada época da vida? Em A Ungole da Eternidade, o protagonista, feitio de dança, começa a refletir sobre a importância da vida após a perda de um amigo. Maurício Borges de Medeiros, produtor e diretor de fotografia, está aqui com a gente hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Uma boa tarde. Eu agradeço o convite para falar desse filme. Normalmente, não sou eu quem vem por uma questão até de representatividade, que é um filme que tem uma preocupação de querer ser, e ser uma vitrine para um novo momento, uma negritude cinematográfica que precisa contar suas histórias, que precisa se apropriar do meio. Eu sou mais ou menos que como um meio também, sabe? Um meio sendo mensagem, assim. 90% não é, Maurício, de atores, atrizes e técnicos negros nessa produção? Dá para dizer que ótimo que foram 90%, mas, ao mesmo tempo, por que não foi 100%? Por que eu ainda tive que, por exemplo, tentar produzir algo que já deveria estar em um consciente coletivo? Eu estou falando isso porque eu acabei de descer de gramado e, estando ao lado do Álvaro, até aproveitar e mandar os parabéns para ele, já dei ao vivo, mas a ocupação desse produtor jovem, negro e negra, ele não está em um consciente coletivo e precisa estar. A gente deveria estar falando, por exemplo, de se envergonhar de ter uma produção que não tenha um negro ou negra como técnico. Até por sinal, por exemplo, eu não sabia, eu fiquei sabendo num papo com o Álvaro, desculpem, até puxassem um papo um pouco mais político, mas uma opinião que eu tenho é o prêmio Sermar Antunes poder ser dado para uma pessoa que não seja negra. Eu não sabia que isso aí, porque para mim era tão lógico que o prêmio Sermar Antunes deveria ser para um técnico, técnica, ator ou atriz negro. Mas não. Então aqui fica a minha sugestão, inclusive, para a Assembleia Legislativa, para revisar isso daí, porque é uma questão mínima. Mas o filme tem essa pretensão, sim, a gente chegou a 90%, infelizmente não conseguimos 100%, mas já deu, por exemplo, uma mexida, o meu ponto de fala é hoje eu moro em Novo Hamburgo, esse filme foi integralmente rodado em Novo Hamburgo, com exceção de um pequeno insert que foi rodado na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, por uma questão também de logística, para levar todo mundo para Novo Hamburgo, ou seja, esse daí é um segundo layer de fragilidade na produção do filme, fazendo minha culpa, meu telhado de vidro, é a gente não conseguiu técnicos e técnicas e elenco em Novo Hamburgo. Esse seria o ideal, uma cidade que, de certo modo, não quero criticar a cidade que eu moro agora, até porque... Mas que ela tenha um certo apagamento da negritude. Isso é Rio Grande do Sul, tem um apagamento consciente. Então seria muito legal que no próximo filme a gente consiga que sejam pessoas de lá. O Álvaro da Rosa Costa, o protagonista desse filme, ele recebeu o prêmio Cirmar Antunes e fez uma fala muito emocionante lá, não é, Victor Hugo? Você estava nesse dia lá em Gramado. O Álvaro Rosa Costa, ele é um ator muito potente, muito importante, e ele tem essa imponência, né? Na arte que ele faz no Rio Grande do Sul, ele tem a sua importância e é muito legal que ele seja reconhecido, né? Por tudo isso que ele contribui. Mas a gente estava conversando também mais cedo, aqui nos bastidores, Lívia, porque Maurício mora em Novo Hamburgo, eu sou natural de Novo Hamburgo, então muitas dessas coisas, dessas coisas que a gente viu ali, nesses elementos que a gente viu no filme, me são muito caras, assim, né? O lugar ali onde foi rodado. Foi o Maurício que me recordou ali, que essa pastelaria ali, onde o filme discorre ali, ele é numa praça central da cidade, né? Ela tem a sua importância, enfim. E a história de Novo Hamburgo, que é basicamente feita por imigrantes alemães, né? Bom, não atua o nome, né? Ela é muito carente de personagens negros. Algumas coisas estão tentando ser consertadas agora, mas foi muito legal ver esse filme sendo rodado no Novo Hamburgo, com essa produção com mais de 90% de negros. E o Maurício também me revelou agora que muitas das cenas foram gravadas gravadas na Sociedade Cruzeiro do Sul, que é uma sociedade dedicada à cultura afro-brasileira, né? Diversas rodas de samba, desfiles de carnaval, tudo o que eles promovem lá. E essa sociedade não só gera o entretenimento, ela foi um espaço onde os negros conseguiam se reunir e fazer tudo o que bem entendessem há mais de 100 anos. A Sociedade Cruzeiro do Sul é mais antiga que Novo Hamburgo. Ou seja, existe uma raiz muito grande de personagens, de pessoas, de personalidades negras em Novo Hamburgo que precisa aparecer, que precisa ter seu holofote. Então, o filme é um gole da eternidade, é um desses momentos, é uma dessas janelas que podem fazer essa história, essa cultura um pouco apagada nessa parte do Rio Grande do Sul, não só Novo Hamburgo, mas o Vale dos Sinos como um todo, outras partes, até a Serra, para que isso aconteça, para que isso seja mostrado. Então, enfim, essa é a parte mais política, talvez, do filme. A gente pode também falar dos aspectos estéticos e também da história. É, são vários aspectos para a gente discutir, não é? Eu quero ouvir também o Alan Orlando, diretor de Natal, que está com a gente por videochamada. Alan, qual é o seu comentário ou pergunta sobre o filme a um gole da eternidade? Está nos ouvindo? A gente perdeu o contato com ele, mas vamos voltar a fazer. Continuamos o nosso bate-papo aqui. E uma coisa muito bonita que o Álvaro falou naquele dia foi que o Sirmar foi um exemplo para ele, não é? Então, e que era para ser ele no papel. Isso. Conta um pouquinho para a gente, Maurício. Isso. O Sirmar é um parceiro. O Sirmar é mais ou menos, eu o tenho como um professor. Eu tive dois professores, eu sou professor na atualidade em curso universitário de cinema, de audiovisual, minha expertise é o estudo da imagem. Eu sou muito professor por dois professores que eu tive. Os dois nos deixaram, senhores negros, técnicos cinematográficos. Sirmar Antunes e Jefferson Boris Martins, que era o Nego Bando. Um músico técnico de som direto. Essa pegada de professor eu tenho deles. Então, naturalmente, quando a gente pensou nesse projeto, o feitio de dança era o Sirmar Antunes. Ele era lá, ele era a personificação daquilo. Ele gravou uma série de vídeos lá na produtora para apoiar o que seria um processo inicial lá da produção do filme, que era um projeto com catarse. Aconteceu o que aconteceu, tempos depois, a pandemia, e o Sirmar, se foi cedo demais, a gente já tinha estruturado que o Álvaro seria o Hollywood, o maior parceiro do feitio de dança. E veio uma ideia, em certo dia, eu até tive a ideia, e comentei isso com a Camila, com a Fernanda Kern, e com o Paulo Ricardo. Cara, por que a gente não faz uma caracterização no Álvaro? E o Álvaro faz isso. Ninguém sabe mais. Ninguém sabe mais. Eu, que estou há quatro anos, o Paulo, que escreveu há 30 anos, nós não sabíamos tanto do personagem como o Álvaro sabia naquele momento. Ele sabia porque ele estava junto ali com o Sirmar, ele ensaiou com o Sirmar. Então, era natural isso. E acho que tudo rolou de uma maneira. A gente fez esse convite, inclusive online, porque a gente nem podia se ver naquele momento. presencial. E foi bem mágico. Eu acho muito legal, assim, ver o Álvaro ter... O Álvaro é uma pessoa incrível, né? O Álvaro é um cara muito sincero com os seus sentimentos. E isso transpassa, assim, ele foi muito sincero lá no palco, assim. E sobre os aspectos mais técnicos, como disse o Victor Hugo, como você pensou essa direção de fotografia? Então, acho... Isso é engraçado, porque, assim, eu sou um diretor de fotografia, eu vivo pela imagem, eu digo, assim, que eu não gosto de ver filme, eu gosto de fazer filme. A vibe é outra, sabe? Eu gosto... O meu chão de fábrica é um set, assim, mas, ao mesmo tempo, eu estou há muito tempo no audiovisual. Eu sei que há filmes que são de atores, há filmes que são de autores, há filmes... Então, esse era um filme que eu não podia tomar muito o meu tempo de fotógrafo, e eu tinha que cedê-lo, como produtor executivo, eu tinha que cedê-lo a outros e a outras, e eu tinha que performar menos. Seria menos é mais, sabe? E isso não foi muito necessário, porque o orçamento acabou sendo muito baixo, e esse é um filme que tem uma característica muito diferente. Dele saíram dois filmes. A gente foi montar no final e ficou um filme de 28 minutos, porque ele tem um prólogo chamado Chique Choque, que são os netos do feitio após a morte dele, após o assassinato dele. Esse filme ficou muito grande, e a gente se deu conta do seguinte, que essas crianças que saíram de oficinas da Cruzeirinho, eu e a Fernanda Kerr fizemos uma série de... Com câmera de cinema, com microfone, fizemos uma série de oficinas de audiovisual, dentro da Cruzeirinho, num projeto chamado Sábado da Gente, para quem eu até mando um enorme beijo, e de lá saiu o Chique e a Choque. E essas crianças performaram lindamente, ficou muito grande o filme. Lógico, são não atores, são crianças, mas é aquilo que eu tinha comentado previamente, o aspecto técnico nunca sobrepujar o aspecto humano. Se isso aqui é dogmático, se isso é para ser algo que é uma semente, a gente não pode pressurizar outros aspectos para que fique lindo. O importante é o humano. Se puder ficar lindo, tranquilo, vamos juntos. Então, nesse sentido, o pensamento estético do filme foi o mais simplista possível. Acho que, claro, devido às proporções, a gente foi dentro de uma decupagem um pouco mais simplista, tentando buscar ali um Roy Anderson, uma questão mais da imagem complexa, ou uma câmera menos participativa, sem muitos movimentos de câmera. Claro, conforme o filme vai pegando um pouco mais de carga dramática, a gente começa a mudar toda a estética. O início é um tanto mais minimalista, as coisas são um pouco mais fechadas, e depois a coisa vai ficando mais dinâmica. Vocês preveram isso? Sim. O conceito de foto desse filme, bom, a gente tem tempo. A pandemia faz a pessoa orbitar bastante. Mas, se eu te apresentar, por exemplo, o PDF, que eram quatro ideias, se eu não me engano, do conceito, e elas estavam tão basilares, que, se você olhar o filme, você diz, cara, essa aqui é a cena tal, essa aqui é a cena outra. A ocupação e a ruptura da quarta parede, de uma falsa ruptura de quarta parede, por exemplo, é o elemento do plano final, em que o Marcelo de Paulo, um cara também que estava há muito tempo fora da cena também, a gente foi lá tentar resgatar, morando em Viamão, sabe? Ele vem até o primeiro plano, e daí ele se vira. Então, tudo isso aí era formatações de muito antes, cara, acho que de dois anos antes, a gente já tinha essa estética meio concebida. Nós conseguimos retomar, eu acho, o contato aí com o Alan Orlando, diretor de Natal, está nos ouvindo, Alan. Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, gostaria de ouvir, então, o seu comentário, ou sua pergunta aqui para o filme A Ungole da Eternidade? Ah, sim. O que eu ia comentar do filme, e depois eu vou fazer uma pergunta, comentar do filme que toda a emoção da Camila e do Paulo de serem filha e pai e dirigirem juntos, toda essa emoção que eles tiveram, um filme que era para ter sido feito há 30 anos atrás, então toda essa emoção que eles passam ao falar sobre o filme contagia todo mundo, então é uma coisa que nos deixa felizes ver eles falando sobre o filme, que foi um grande sonho deles. O que eu ia falar? Eu ia perguntar, eu não sabia se eles iam estar com nós aqui hoje, mas eu ia perguntar, daí podem me responder se souber, é que se eles têm algum plano de produzir mais coisas juntos, eu sei que eles não estão aí, mas se puderem me responder, né? Sim, sim. Eles têm ainda planos de fazer coisas juntos. Bom, vocês não conseguiram ouvir o Alan, mas ele comentou como foi emocionante, né, o fato dos diretores, né, a Camila e o Paulo Ricardo serem filha e pai, não é? E ele quer saber se eles têm planos de continuar trabalhando juntos. Não sei se você sabe responder. Então, eu posso até ter sido um elogio que eu adorei o filme Natal, eu pude estar bastante ali conversando, é porque eu tenho um aluno do Morro da Cruz, que é muito, me é muito particular, estudando aqui em Porto Alegre, e ele simplesmente amou o filme, então ele me arrastou para perto, assim, se o Paulo e a Camila não têm intenções, eu tenho. Vou falar bem sincero, porque, na verdade, essa ideia foi meio que assim, cara, bateu em certo momento, eu liguei para a Camila, cara, a gente fez um trabalho ótimo no caso do Homem Errado, a gente mergulhou naquilo, a Camila tinha nascido no ano que o Júlio César havia morrido, mas eu não. Eu morava na Vidal de Negreiros, eu sabia o que é que tinha acontecido de criança, eu me lembrava, então, parece que casou assim, a gente teve uma uma sintonia muito grande, e naturalmente, a gente ainda tem sintonia, porque, como eu falei, eu sou um cara muito do meio produtivo, do set, e a Camila gosta muito da distribuição, ela tem uma expertise inacreditável pela essa distribuição um pouco mais qualificada, de mostras assim, não tão, sabe, eloquentes, assim, até porque os filmes que a gente faz muitas vezes não são, mas assim, a minha pretensão é assim, eu já quero vender para eles várias ideias de conjugar os dois, sabe, e porque eu quero eles muito perto de mim, então, eu sou um cara muito chato, eu consigo ser muito persuasivo pela chatice, sabe. A gente fica na torcida aqui, bom, então agora vamos conferir uma produção que veio de Santa Maria, a gente já está falando sobre ela aqui, essa cidade aí que vem se destacando na produção audiovisual, com vocês um trecho do Curta Natal. que está iludida, né, mano, com esse mundo aí das drogas, com o mundo da criminalidade, então a comunidade, ela me inspira muito, né, na minha forma de criação, né, para criar minhas músicas, né, a minha realidade é muito, é muito forte, então isso é inspirador para a gente que canta a realidade, né, que conta a verdade, então a minha comunidade, ela me dá mais, eu recebo mais da minha comunidade do que eu posso dar para ela. Essa é a voz do rapper Kauge que conduz aí a narrativa do Curta Natal, um filme que faz uma reflexão sobre desigualdade social, tendo como cenário a Vila Natal de Santa Maria, então Vitor Hugo, fala um pouquinho para a gente sobre esse filme. Você sabe que esse filme, eu assistindo a ele, me fez lembrar, em 2022, no Festival de Gramado, o vencedor foi Noites Alienígenas, e é um filme que foi filmado no Acre, com 100% dos envolvidos nascidos no Acre, e ele também tem uma característica muito interessante, que é essa fusão cultural que uma parte de São Paulo colocou para o resto do Brasil, nós temos aquela coisa de rap, hip hop, essa cultura como um todo, essa contracultura, ela veio dos Estados Unidos e ela invadiu as áreas urbanas do Brasil, principalmente São Paulo. E, a partir dali, ela se ramificou, e a gente pode ver isso não só na estética, no modo de se vestir, aquela coisa do boné, os tênis, as calças, mas no modo de falar. E daí, a gente estava nessa reunião em 2022, do júri, inclusive, e daí eu ainda comentei assim, nossa, os caras lá do Acre, falando como se tivesse uma periferia de São Paulo, sabe? E até uma colega crítica disse, mas isso está no Brasil inteiro, isso é em qualquer canto do Brasil. Aí, isso acontece no Curta Natal, porque a gente tem ali o rapper, o protagonista, e ele faz essa fusão, que não que ela seja engraçada, mas ele é muito curioso, porque ele tem, por exemplo, uma palavra-chave dessa contocultura, por exemplo, ele vai dizer o termo truta, mas daí, ao mesmo tempo, ele tem aquele D forçado, aquele D mais imponente de quem mora em algumas partes do Rio Grande do Sul. Ah, daí fica difícil de a gente fazer tal coisa, né, truta? Então, você faz aquela fusão e você pensa, cara, como a internet acelerou esse tipo de coisa, como a música, como o cinema consegue fazer com que o cara que mora lá em São Paulo se conecte com a forma de viver, falar e pensar de um cara que está lá no sul do Rio Grande do Sul, sabe? E isso, eu nem estou entrando no aspecto de desigualdade social, que é a grande questão do filme. Eu acho que isso chama muita atenção, sabe? Chama atenção como as culturas, elas se retroalimentam e as pessoas vão sendo observadas e influenciadas a partir disso. Eu acho que o Maurício também deve ter percebido isso, que é engraçado a gente pensar como tudo se conecta a partir da cultura. Pai, eu até não consegui falar quando eu encontrei o pessoal do filme, mas eu tive, eu acho que lá eu fui lá por 2000 em Santa Maria e eu tinha uma impressão de Santa Maria, uma cidade militarizada lá, com aquelas presencialidades, mas eu fui numa vila lá chamada Kennedy, onde rolavam muitas festas, uma festa de comunidade, e eu vi que existia, assim como o Novo Amor, uma negritude muito grande e super negligenciada. Eu gosto muito do filme por um aspecto exploratório da questão do muro, ele é lógico, ele está citado, ele está nominado, mas é legal você ver todo, você pontuar um aspecto físico e você daqui a pouco ter a revelação desse aspecto físico. Por exemplo, eles não se preocuparam em mostrar o muro? Eu não sei, acho que é proposital, até uma leitura que eu tenho, mas o muro do lado da comunidade, mas sim do lado oposto, sabe? É como se realmente não fosse algo que evita, é algo que é ali, entendeu? Aquilo ali é como se, a consideração de quem fez, sabe? A gente quer ouvir um pouquinho do Alan Orlando, é claro, não é? Alan, você conta um pouquinho sobre a concepção, então, desse curta, não é? Esse muro, essa desigualdade social que está presente no filme. Então, esse documentário surgiu da vontade de a gente produzir algo, e uma coisa foi levando à outra, eu gravava a Batalha de Rima, uma Batalha de Rima tradicional que acontece em Santa Maria, que é a Batalha dos Bombeiros, agora vai ter a centésima edição dessa batalha, que é coordenada pelo Correp, que é um coletivo de hip-hop de Santa Maria, um negócio organizado, então, o pessoal organizado e pensando muito não só no hip-hop, mas também a consciência social em volta do hip-hop e a consciência racial em volta do hip-hop, mas voltando à minha linha do pensamento. Então, eu filmava essa Batalha de Rima e comecei a conhecer artistas aqui de Santa Maria do hip-hop e comecei a trabalhar gravando clipe para eles e tal, e daí o Calg, o rapper, o personagem social desse documentário, me chamou muita atenção a consciência dele sobre as coisas, a visão dele sobre as coisas, e eu convidei ele para fazer uma entrevista e vamos ver o que rola a partir disso. Então, a gente gravou uma entrevista conversando sobre perguntas relacionadas à vida e onde vivia e música e como ser artista em uma comunidade, e daí deu três horas de entrevista, isso resultou três horas de entrevista. E a partir disso, eu fui decupando essa entrevista gigante e as falas dele nortearam o que se tornou o documentário. Daí, outro dia, eu fui lá e conheci melhor a Vila Natal, fiz as imagens que estão no documentário, muitas imagens que estão também no documentário são imagens de clipes do Calg, então tem essa mescla de imagens desses clipes que eu criei com ele e o... A gente é escravo às vezes dos pensamentos, a gente é escravo da sociedade. São belas imagens, não é? Em preto e branco que a gente vê da Vila Natal lá em Santa Maria, né, Victor? É, mais um... Até não tivemos tantos documentários na Mostra Gaúcha desse ano e que tradicionalmente nós temos muito, mas é mais um caso de desigualdade social que é bem retratado pelos realizadores gaúchos, isso não há o que acrescentar, eles estão sempre muito atentos, assim como o Alan está atento para esse tipo de coisa, a gente jamais descobriria a história desse protagonista se não fosse pelo olhar do cineasta realizador, né? Então, são palavras muito sensíveis e muito... muito sinceras, né? São palavras muito sinceras e é engraçado ver como ele contando a contagem da história de como ele encara esse tipo de coisa e como eu disse, essa mistura de culturas ela é sempre rica, né? porque a gente tem uma perspectiva de uma pessoa que mora num lugar, mas que foi influenciada pelo olhar de outra pessoa e eu acho importante, a partir disso, ele fez essa junção e construiu essa própria identidade, é um grande filme. Bom, a gente segue aqui nesse debate, o Festival de Cinema de Gramado vai até sábado, dia 17 de agosto, a programação completa você confere no site festivaldecinemadegramado.com e ainda hoje a partir das 10 da noite tem aqui na tela da TVE a segunda noite de exibição dos curtas gaúchos que participam do prêmio Assembleia Legislativa, esse prêmio aí que já virou tradição no festival. Vamos seguir adiante? Vamos então para um intervalo e na volta a gente fala sobre dois curtas, a gente vai falar de Pastrana e também Cassino. A gente já volta. 52º Festival de Cinema de Gramado Olá, estamos de volta com o debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2024. São as produções que participaram do prêmio Assembleia Legislativa de Curtas-Metragens. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio os representantes dos filmes exibidos na noite passada aqui na TVE. Aqui ao meu lado está o jornalista Victor Hugo Furtado que representa a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Neste bloco nós vamos conversar com mais diretores. Estão conosco via internet a Melissa Brogni e o Gabriel Mota que dividem a direção do Curta Pastrana e também conosco neste bloco o Jean-Luc Acosa que é o diretor de Cassino. Antes da gente conversar com eles a gente vai assistir a um trecho de Pastrana. Foi, foi, foi. Faz um auê. Não, não foi mesmo. A gente sempre andava junto no sábado. Isso começou desde que ele era criança, assim. O Alisson era bem novo. Ele apareceu lá no Papagaio do nada, assim. Ele apareceu para andar de macacão de moto que eu acho que o pai dele trouxe ele de moto esportiva. Daí por isso que o apelido é Pastrana porque a gurizada era zoeira lá e falou, não, é o Pastrana que veio andar. O cara está atrapalhando a visão. Uma forma de preencher o silêncio deixado pela perda de um amigo querido. Este curta é uma bonita homenagem a um amigo que representava acima de tudo a vida pelo que se pôde ver no filme. Alisson Pastrana foi um jovem skatista que faleceu durante um grave acidente durante o Mundial de Downhill em 2018. Melissa, diretora do filme, Melissa Brogni, ele era uma pessoa muito próxima a ti na adolescência. Conta um pouquinho para a gente. Sejam bem-vindos, Melissa. Tudo bem? Melissa e Gabriel. 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 Oi, tudo bem? Desculpa, a gente não estava ouvindo agora esse trechinho no final. Sim, a gente estava falando sobre o próprio personagem principal do filme, não é? Pastrana. Eu queria saber um pouco da tua relação com ele, Melissa. Ele era uma pessoa muito próxima a ti, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Sim, é meu amigo de infância e adolescência. A gente se criou junto pelas lombas de Novo Hamburgo, andando por tudo, gravando, registrando tudo. E foi uma pessoa muito importante para mim nessa trajetória do skate. E a gente estava junto lá no Rio de Janeiro, infelizmente, quando aconteceu o acidente, a gente era bem próximo e sofri bastante com essa ausência dele, eu e todo mundo. todos os skatistas do Brasil. A gente comenta que teve uma virada que nunca mais voltou a ser como era antes o cenário do skate brasileiro. E, Gabriel, como você se uniu a esse projeto, não é? A gente sabe que... A Melissa fala no filme, não é? Que era um desejo dela de criança filmar o Pastrana. então a gente sabe da relação pessoal dela com esse filme, como foi a tua inserção nesse filme. bom, eu entrei no projeto a partir de um convite da nossa produtora, a Letéia Silon, que é da Ocna Filmes, né? A Melissa chegou até ela a partir de uma recomendação também, então a Letéia abraçou esse projeto e a Melissa sempre foi uma pessoa que registrou, que sempre fez muitos vídeos e fotografias do grupo dela de amigos skatistas e tal, mas seria o primeiro projeto dela cinematográfico, então a produtora achou que seria interessante trazer alguém que já tivesse navegado, né? pelo cinema e por algum motivo ela achou que seria uma combinação bacana, assim, para a Mel, né? então elas me apresentaram, era a época da pandemia ali que a gente começou a trabalhar o projeto, a gente fez uma primeira conversa e tal, e eu fiquei muito investigado com a história, né? é uma história muito impactante, assim, e desde o primeiro contato com a Mel deu para ver que ela tinha um carinho muito grande, um afeto por esse amigo, assim, enfim, era uma história tocante, então, eu sabia que ia ser um desafio, né? Porque é um tema sensível, mas como a história me cativou desde o início, assim, eu achei que seria uma boa embarcar e foi realmente uma decisão maravilhosa, assim, porque trabalhar com a Mel, trabalhar com a Ocne, com toda a nossa equipe, construir essa história juntos foi um processo muito gostoso. E deu super certo, não é, Vitor Hugo, porque o filme ganhou vários prêmios, inclusive o da crítica em Gramado. E a trajetória de Pastrana não começa em Gramado, né? Dessa vez, o ideditismo do festival acabou abrindo algumas, isso acontece de vez em quando, abriu algumas exceções, porque Pastrana já foi tanto exibido em outros festivais como já premiado também. se não me engano, Pastrana foi selecionado para o festival de Tribeca, não estou enganado, não é, pessoal? Não estou enganado. Festival riquíssimo, muito famoso dos Estados Unidos. E também acho que no festival de Brasília, então são festivais muito importantes. E a partir disso eu quero perguntar também para os realizadores qual foi a diferença, não sei se vocês tiveram presente nesses outros festivais, a diferença de ser exibido em Gramado, claro que também está mais perto de casa, e uma curiosidade, mais um filme de Novo Hamburgo, no primeiro bloco a gente falou do Angola e da Eternidade, agora falando de mais um filme de Novo Hamburgo, produção audiovisual está acontecendo, as coisas estão acontecendo no Vale dos Sinos, eu quero perguntar para os dois como é que foi essa trajetória, tiveram presente nesses festivais, conseguiram ter um feedback desses eventos importantes? Sim, gente, a primeira estreia dele foi lá em Brasília, em dezembro, ano passado, e foi a primeira vez que eu tive, que eu pude ver a reação do público, então foi muito especial entender como é que ia reagir as pessoas em determinados pontos do filme, foi muito incrível, e depois de tanto tempo trabalhando no roteiro, a gente acabou que já tinha entregue o trabalho, não sabia o que esperar, e aí foi muito redondo, a galera reagiu bem como a gente gostaria, nos pontos que a gente trabalhou bem, no início, no final também, e depois a gente foi, a gente presenciou no Bafis, também na Argentina, e foi bem legal, foram várias sessões, foram três sessões, né? Sim, foram três sessões, daí nós conseguimos ir com uma parte da equipe, assim, significativa, acho que nós fomos umas seis, sete pessoas, e foi muito bacana, foi a nossa estreia internacional, nós ganhamos o prêmio de melhor curta latino no Bafis e de melhor curta brasileiro em Brasília, né? Então, a gente já começou com esse retorno, assim, muito bacana, tanto do júri, da crítica, quanto do público, né? A gente via que era um filme que chegava nas pessoas e sensibilizava elas, assim. Depois, no Tribeca, alguns de nós fomos também, eu fui, a Mel não conseguiu ir, e foi um festival muito bacana, muito interessante, o filme ganhou uma visibilidade maior, né? E agora, estar de volta em Gramado é, 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 pedindo para quem estivesse lá e quisesse contribuir para o fundo ao setor, de auxílio ao setor audiovisual, né? Dos técnicos atingidos. Então, estar aqui de volta agora com o filme nesse momento de retomada do nosso, nosso mercado, né? Da nossa área e da cultura do cinema gaúcho. A gente estando ali com a nossa equipe também foi, foi muito mágico. Isso é o festival mais esperado pela gente, porque é em casa, né? É o maior festival do estado e, enfim, grande parte da equipe ali pôde ver no cinema pela primeira vez, assim, que ainda não tinham tido a oportunidade e é uma experiência muito diferente, né? Porque até mês passado a gente estava com o Curta competindo no canal no Curta Cinema, então teve um período que o, que o Curta ficou online, então muita gente de outros lugares que queria assistir já estava pedindo há muito tempo e acabou vendo na tela menor, assim, e a gente gostaria que todo mundo pudesse ver no cinema, assim, então aqui no Rio Grande do Sul muitos conhecidos, assim, muita galera que tinha afeto pela história ou por nós, pela equipe, assim, pôde ver, foi muito massa. Ótima oportunidade. Foi o que eu mais fiquei nervosa, assim, na nacional, na noite, fiquei nervosa do início ao fim, assim, bem intensa, mas está sendo muito especial. Melissa Brogni e Gabriel Mota, muito obrigada pela participação hoje. e o último curta exibido ontem à noite aqui na TVE foi Cassino do cineasta Gianluca Cosa. A gente assiste a um trechinho dele agora. e a um trechinho dele agora. e a um trechinho dele agora. É a maior praia do mundo no inverno, no imaginário de um cineasta gaúcho. Um filme que levou o prêmio de melhor fotografia. O que você achou desse aspecto da produção, Vitor Hugo? Eu achei muito interessante. Eu achei justo o prêmio de melhor fotografia. São quadros, são planos muito... daquele suspense estático, sabe? A gente pode esperar algo do que vem ali. Esse último plano que o espectador assistiu junto com a gente, ele tem aquilo, ele tem o quadro e ele tem o escuro ao centro. Então, a gente não sabe o que vai vir de lá. A gente realmente não... Mas, enfim, é um filme que ganhou pela fotografia, mas ele não é só isso. Ele é um filme de atuações. Eu quero conversar isso também com o realizador, porque é um filme que até certo, para os desavisados, ele pode até parecer um documentário. Claro, e daí ele seria cúmplice de um crime, mas ele tem um aspecto documental e me chamou muita atenção as atuações. Elas são muito naturais, as interações do trio protagonista aconteceram de forma muito natural e eu quero saber mais do realizador como é que foi esse processo. Vamos conversar com ele, então. Jean-Luc Acosa nos escuta? Tudo bem? Oi, tudo bem? Estou escutando. Então, o que você tem para nos contar sobre as atuações do filme? Eu acho que foi uma questão que é comentada sobre certo naturalismo em que os personagens dão o texto. A gente partiu de um processo bem extenso de roteirização e de testes. A gente teve um tempo para realizar esses ensaios. A gente optou por realizar os ensaios na locação já, mas como era foi pensado a decupagem. A gente foi um certo tipo de gravação com uma câmera própria nossa e aí a gente voltava para a sala de roteiro e adaptava esse diálogo da forma mais natural possível para os atores. os atores estão realmente perdemos o contato com o Gianluca vamos tentar retomar agora mas explicando um pouquinho mais para quem não teve a oportunidade de assistir ao filme não é são três amigos que invadem uma casa lá no cassino na praia do cassino durante o inverno então tem bastante aquele ambiente aquela cidade fantasma a praia no inverno que é uma quase tradição é algo quase folclórico imagino no mundo inteiro mas a gente que é gaúcho sabe bem do que a gente está falando tem dois tipos de casa na praia aquela que é um pouco mais humilde e que é vazia porque daí não tem como alguém roubar nada lá dentro e tem aquela um pouco mais rica que daí ela é toda cercada ela é toda cheia tem uma segurança privada enfim eu acho que isso está muito presente no nosso imaginário enquanto gaúcho principalmente sabe essa coisa de casa na praia de voltar para a cidade e ao mesmo tempo pensar que aquilo está tão efervescente durante dezembro janeiro e fevereiro e pensar que no inverno aquilo é tão solitário tão tão sombrio em alguns aspectos assim como uma névoa de tristeza e eu acho que isso também está presente nos próprios diálogos dos protagonistas a gente já está com o tempo contado aqui mas a gente quer te ouvir um pouquinho mais Jean Luca essa praia faz parte do teu imaginário também sim com certeza é sobre isso que o Victor está falando dessa segunda casa né as pessoas que moram no cassino durante o ano e todo elas se consideram cassineiras né porque acho que isso é um motivo de orgulho porque já que elas são tradicionalmente moradoras de lá e essas pessoas geralmente trabalham no verão né porque é quando a temporada de veraneio tem mais movimento ali no balneário e as pessoas elas trabalham durante esses três meses no verão em inverno elas ficam realizando outras atividades mas essas pessoas que moram no cassino geralmente as férias delas são no inverno né então a gente achou curioso assim esse tipo de vida de quem mora lá no cassino e sobre as casas inclusive essas casas elas ficam desocupadas durante o inverno e as pessoas tiram esses móveis da casa né no cassino quando as pessoas vão pro veraneio elas levam todos os móveis e depois retiram todos de lá porque não é um local que tenha muita segurança então a gente decidiu abordar essa especificidade assim do balneário gaúcho Jean-Luc Coza diretor de cassino muito obrigada pela participação parabéns por esse trabalho e a gente vai chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo do primeiro debate dos Curtas Gaúchos do Festival de Cinema de Gramado 2024 lembrando que hoje à noite às 10 horas tem a exibição de mais 4 filmes e a gente retorna para debatê-los amanhã às 3 da tarde nesse mesmo espaço agradeço muito a companhia do meu companheiro aqui o Vitor Hugo furtado por mais essa participação até amanhã Vitor Hugo até amanhã tá só começando isso aí a gente espera vocês amanhã tchau tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto